Veja nesta edição, Corpo de Bombeiros do Pará celebra 130 anos de história. Defensores públicos do Pará iniciam campanha de valorização da carreira. Convênio cria selo para certificar qualidade de serviços paraenses. Projeto de lei pretende criar norma específica para crimes virtuais. Reprodução assistida é tema de encontro de bioética em Belém. Moradores da Cidade Nova realizam mutirão para ajudar famílias carentes. E o bate-papo musical com o regente da Escola Cantorum. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 23 de novembro, já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre uma das instituições mais respeitadas pela sociedade, o Corpo de Bombeiros. Hoje, a corporação celebra 130 anos de história. E nesta manhã, na solenidade de comemoração, oficiais receberam medalhas e condecorações. Em agosto de 1882, uma guarnição havia desembarcado no Rio de Janeiro para combater os constantes incêndios na capital. Assim, nascia o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros no Pará foi criado em 24 de novembro de 1882, por meio da portaria do presidente da província do Pará. Durante sua história, o Corpo de Bombeiros passou por várias fases. Ora pertencendo ao Estado, ora pertencendo ao município. Em 1992, criou sua própria escola de formação de oficiais. Dois anos mais tarde, abriu as portas para as mulheres, aumentando seu efetivo. Hoje, mais de 3.100 militares fazem parte do Corpo de Bombeiros, que comemora 130 anos de história. Durante a solenidade, instituições militares como Exército, Força Aérea Brasileira e instituições civis foram agraciadas com a medalha do mérito Defesa Civil. Houve também a leitura do decreto de promoção por ato de bravura dos militares, cabo BM Mesquita e soldado BM Barbosa, que foram promovidos a terceiro sargento e cabo, respectivamente. Tinha essa vontade já de me tornar bombeiro militar, considerava uma profissão muito nobre. E aí, esses seis anos, eu estou lotado no grupamento de busca e salvamento, que usa esse uniforme laranjado aqui, onde eu tenho aprendido lá com os superiores, com os instrutores, com os mais antigos do que eu, a vivenciar o que é ser bombeiro. Eu ingressei no Corpo de Bombeiros em 1994 como aluno soldado, passei oito meses na escola de formação de soldados e já fui direto para o nosso antigo comando geral, na João Diogo. Cumprir seu juramento em salvar a vida das pessoas é o que emociona este sargento. Eu fiz um juramento. Naquele momento ali, eu não poderia deixar aquela vítima cair, já que eu tinha feito o juramento. Eu era próximo dele, depois de ter passado quase cinco horas lá em cima, e chegar naquele momento que ele mais precisou de mim, eu ia ser apenas um espectador. Como eu estava mais ou menos, aproximadamente, aos três metros dele, e minha segurança era de um metro, a única alternativa era retirar minha segurança. Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem duas vilas de kitinetes e duas casas de madeira localizadas na Avenida João Paulo II, próximo à Avenida Doutor Freitas, no bairro do Curiol Tinga, em Belém. De acordo com a Defesa Civil, 17 famílias estão desabrigadas. Parte dos moradores está lojada no centro comunitário do Curiol Tinga e outra foi para casas de amigos e parentes. A solidariedade de vizinhos ajudou a salvar objetos e eletrodomésticos e no combate às chamas. O laudo com as causas do incêndio deve sair em aproximadamente 30 dias. Os defensores públicos do Estado do Pará iniciaram uma campanha de valorização da carreira para que os cidadãos possam conhecer melhor a atuação do defensor público e os serviços da defensoria. Quem traz os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, os defensores públicos atuam perante o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, além de realizar ações extrajudiciais. E para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o trabalho desses profissionais, eles estarão distribuindo panfletos e também conversarão com a população no próximo domingo, dia 25, a partir das 9 horas, na Praça da República. A ideia é fazer um pequeno bate-papo para que a população conheça um pouco mais sobre o trabalho da defensoria junto ao cidadão. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Foi sancionada hoje a lei que estabelece um prazo de até 60 dias para que pacientes com câncer recebam o primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. A lei destaca que se o caso for grave, o prazo pode ser menor. O intervalo de dois meses é contado a partir da confirmação do diagnóstico e o tratamento pode ser cirurgia, quimioterapia ou radioterapia. A lei também prevê acesso gratuito e privilegiado a analgésicos para os pacientes que sofram com dores intensas. Os estados que possuem grandes espaços territoriais sem serviços especializados em oncologia deverão produzir planos regionais para atender a demanda dentro do prazo estabelecido. A lei entra em vigor em 180 dias contados a partir de hoje. Um convênio entre o Inmetro e a Secretaria de Turismo do Pará emite um selo que certifica a qualidade de serviços e produtos oferecidos no Estado. A iniciativa quer incentivar o turismo e valorizar a produção local. O convênio firmado com o Ministério de Turismo busca classificar os hotéis de acordo com os serviços prestados e fiscalizar a qualidade desses serviços. Um trabalho realizado pelo Inmetro Pará. Já existe um convênio do Ministério de Turismo com o Inmetro Nacional para que o Inmetro possa estar a classificar inicialmente os hotéis quanto a categoria. Para verificar se aquele hotel ele merece ter 5 estrelas, 4 estrelas e assim sucessivamente. O certificado é optativo, mas importante para estabelecer a qualidade dos hotéis e atrair a atenção dos turistas. O hotel que ele possa ter uma classificação atestada pelo Inmetro, que é um órgão de reconhecimento internacional, o turista pode fazer a reserva no seu hotel, já com a segurança que ele apresenta aquela categoria da qual ele procura. Ele chegando aqui, ele sendo bem atendido, ele volta, ele traz outros turistas. Isso é muito importante para a economia do Estado. A certificação vai introduzir em todo o mercado nacional uma padronização dos serviços e uma melhoria contínua e mensuração contínua desses serviços. Anteriormente, você atingia a certificação e você tinha a certificação para sempre. Ninguém mensurava isso de tempos em tempos. Agora, quando você atinge a certificação, eles têm um processo chamado cliente oculto. Eles vêm no hotel a cada 3 meses, no mínimo a cada 3 meses, para verificar se está tudo acontecendo, se está tudo certo, sem informar o hotel. Então, a gente tem que, além de atingir a certificação, trabalhar para manter esse padrão. Para obter o certificado, diversos itens são avaliados dependendo do estabelecimento. Em um hotel 5 estrelas, por exemplo, são avaliados 182 itens, mais 26 itens opcionais. E para manter tudo em ordem, é necessário trabalho contínuo. A gente tem dois treinamentos todos os meses no hotel. Todos os funcionários novos, eles passam por um processo de capacitação. A renovação de enxoval também acontece a cada 6 meses, porque eles medem tudo. A gente tem que estar sempre no padrão exigido por eles. A gente tem que ter um número determinado de aparelhos na academia. A gente tem que ter o fluxo de água corrente na torneira. A gente tem que ter, enfim, são mais de 180 itens que a gente tem que verificar. E a gente vai fazer a verificação de esses itens quinzenalmente agora no hotel. Isso garante para o cliente um serviço muito melhor. E para a empresa, um padrão que ela tem que seguir. Ou seja, existe um norte para todas as empresas seguirem. Isso é muito bom. Todos os relatórios de avaliação são publicados. Ser avaliado como um dos melhores hotéis do Estado aumenta a responsabilidade. Para a gente é um referencial muito bom. A gente está muito feliz. Mas isso vai induzir todo o mercado hoteleiro a ir atrás disso. Quem ganha com isso? Os clientes que vêm a Belém. Além dos hotéis, muitos produtos do Estado também devem receber o certificado do Inmetro, caso atenda os padrões. Nós estamos nos propondo, através desse convênio, a classificar os produtos que são atrativos turísticos para a região. Tal como o açaí. Que a gente possa dizer que esse açaí realmente é o açaí fabricado no Estado do Pará. Aquele açaí que você vai consumir, que o turista vai consumir, vai procurar. Que o queijo do Marajó, o artesanato do Marajoara, as biojoias, enfim, o bombom de cupuaçu. Esses produtos todos nós podemos certificar para que o turista, ao chegar aqui ao nosso Estado, ele possa ter a segurança que ele está consumindo aquele produto que ele procura, não o que querem vender para ele. E os brasileiros continuam viajando como nunca e levando mais dinheiros para o exterior. Até o dia 20 de novembro, foram mais de 5 milhões de dólares por hora. Esses números considerados os dados divulgados pelo Banco Central, é uma taxa de câmbio de R$ 2,09. Em outubro, as despesas com viagens totalizaram mais de 2 bilhões de dólares. É o maior volume para o período da série histórica, iniciada em 1947. E você acompanha ainda nesta edição. Projeto de Lei pretende criar norma específica para crimes virtuais. Reprodução assistida é tema de encontro de bioética em Belém. Moradores da Cidade Nova realizam mutirão para ajudar famílias carentes e o bate-papo musical com o regente da escola Cantoro. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre segurança pública. Dados coletados pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará revelam que a capacidade de superlotação das unidades prisionais no Estado apresenta um déficit de 4.332 vagas. O levantamento mostra que o Estado, em outubro de 2012, possuía 11.532 presos para ocupar 7.200 vagas. O quadro de superlotação é comum a quase todas as casas penais visitadas, com destaque para o Centro de Recuperação Feminino, que possui 408 vagas, aliás, 480 vagas, para abrigar 580 mulheres. O relatório sobre a situação carcerária do Pará foi entregue ao governador Simão Jateni pelo promotor Wilson Brandão e pela promotora Socorro de Maria Pereira Gomes. O grupo é coordenado pelo juiz Cláudio Henrique Lopes Rendeiro, da primeira vara de execução penal. E tramita no Congresso Nacional um projeto para criar uma norma específica para crimes praticados no meio virtual. Hoje, esses delitos são enquadrados como crimes previstos no Código Penal. Crimes virtuais são os delitos praticados através da internet e que podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro. Dessa forma, os infratores estão sujeitos às penas previstas em lei. Crimes virtuais são todos os crimes cometidos por meios eletrônicos. A ideia do crime é exatamente o cometimento de ato tipificado num código que nós temos, que é o nosso Código Penal. Um exemplo desse tipo de crime aconteceu recentemente. E a grande exemplo dessa situação que levantou a questão da criação acelerada desse projeto foi o caso específico que aconteceu com a atriz Carolina Dicma que veio a sofrer exatamente com a supressão de material de imagens íntimas da pessoa dela e amplamente divulgada nos meios sociais que causou para ela, claro, dores profundas referentes à questão da própria imagem. Já tramita pela Câmara dos Vereadores um projeto que visa criar uma lei específica para este crime. E bem como crimes contra a honra e não especificamente crimes virtuais que seria a lei que estaria em tramitação para poder ser aprovado e ser caracterizado especificamente este tipo de crime. O crime virtual não foge ao conceito de crimes comuns. Por isso, é necessária atenção. Então tudo isso hoje que a gente utiliza pelos meios eletrônicos seria exatamente caracterizado como relações eletrônicas. E essas relações eletrônicas, se elas ferirem exatamente o código que tipificar crime, seria crime virtuais. O Sesupa divulga hoje a lista dos aprovados do processo seletivo 2013. 5.720 candidatos fizeram a prova no último domingo. A instituição ofertou mais de 2 mil vagas distribuídas em 16 cursos de graduação. Os cursos mais procurados foram Medicina, Odontologia e Direito. A matrícula deve ocorrer nos dias 28 e 29 de novembro. O início das aulas do primeiro semestre letivo está marcado para o dia 4 de fevereiro de 2013. Reprodução assistida foi o tema do sétimo encontro de bioética de Belém. O evento reuniu especialistas que já atuam na área e estudantes para discutirem a conduta ética no campo da reprodução humana. O evento, que vai até esta noite, conta com a participação de Ieda Veresky, que é endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo e membro do Conselho Regional de Medicina do Estado. A abordagem do tema Reprodução Assistida procura promover a discussão sobre a prática profissional nesta área e a valorização da vida. A bioética é uma ciência que surgiu como disciplina estruturada a partir da década de 70 do século passado e tem como objetivo estudar o impacto das novas ações tecnológicas para a vida. A disciplina procura ainda discutir os valores morais e éticos nesta relação e, eventualmente, indicar limites para o uso das tecnologias. O evento tem a realização dos Centros de Bioética da Amazônia e do Centro Universitário do Pará, com apoio da Arquidiocese de Belém, por meio dos Centros de Cultura e Formação Cristã e da Pastoral Universitária. Foi divulgado ontem os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio referentes ao ano de 2011. Os colégios particulares e federais tiveram médias maiores que as escolas da rede pública. Entre as 100 escolas mais bem colocadas no Enem, apenas 10 são públicas. Os estudantes da Escola Federal Tenente Rego Barros, de Belém, conseguiram as melhores pontuações no estado do Pará. O segundo colocado foi o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré e o terceiro, o Sistema de Ensino Equipe, da rede particular. A melhor colocada entre as escolas públicas foi a Escola Estadual São Raimundo Nonato, do município de Santarém, no oeste paraense. Moradores da Cidade Nova 8, localizada no município de Ananindeua, na Grande Belém, realizam uma ação solidária. Desde o dia 4 deste mês, um mutirão arrecada brinquedos, roupas, material escolar, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis para serem doados a famílias carentes do município. O projeto começou com a iniciativa de Jailton Batista e um amigo. Hoje, a equipe de voluntários envolve amigos, familiares e vizinhos da WE41 na Cidade Nova 8. A ação solidária está em sua terceira edição e visa despertar na população a importância da responsabilidade social e solidária, além de conscientizar de que as pequenas ações podem fazer a diferença. A princípio, nós estamos contando com 18 voluntários, que foi o início da campanha e nós conseguimos 18 voluntários. Mas nós estamos com a pretensão de ir até dia 23 que as pessoas se enganjem, que se empenhem no trabalho para que a gente aumente esse número de voluntários, para que a gente possa ter uma arrecadação melhor, dividir a equipe e que a gente possa abrangir um número de pessoas maiores, para que a gente possa ajudar uma quantidade maior de famílias. Em três dias de mutirão, já foram arrecadados mais de 400 quilos de alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene pessoal, roupas e brinquedos. O mutirão acontece até o dia 16 de dezembro, aos domingos, e pretende percorrer todas as ruas da Cidade Nova 8 e adjacências. Em Ananideua, existem muitas famílias carentes, por isso, os voluntários da Ação Natal Sem Fome decidiram pôr em prática o ato solidário. Nós temos umas áreas de pobreza muito grande aqui em Ananideua, na parte do Icuí, do Laranjeira, do Buraco da Velha, do Nova Esperança, são comunidades carentes que realmente precisam desse apoio da nossa comunidade aqui, dos Amigos da 41. Então, nós vamos abrangir a maioria dessas áreas, pessoas que realmente necessitam, pessoas que nós vamos bater de porta em porta, verificar se realmente elas têm a necessidade desse material. Então, é por isso que nós, voluntários, nós vamos fazer esse trabalho de olhar as famílias carentes. Todo o material arrecadado será organizado em pequenos kits, dividido por sexo e faixa etária, que serão distribuídos no dia 23 de dezembro, a partir das 5 da tarde, na Cidade Nova 8, WE 41B, número 632. A campanha espera beneficiar cerca de 200 crianças carentes. O trabalho que nós estamos executando, como eu falei, esse trabalho não é nosso, esse trabalho vem de Deus, que coloca no nosso coração esse propósito. Então, quando a gente sai, que a gente distribui esses presentes, esses brinquedos, nós sabemos que poucas famílias nós estamos abrangindo, nós sabemos que nós não vamos resolver o problema. Mas se todas as pessoas se empenhassem na sua comunidade para fazer o trabalho que nós estamos fazendo, acho que nós teríamos uma nanideu, um parar melhor. A organização passa por dificuldades, pois em muitos casos não tem transporte para arrecadar as doações. Nós temos várias casas, pessoas que estão querendo nos ajudar, mas como nós só temos um carro trabalhando, então a gente sai para a coleta com este carro. Se nós tivéssemos o carro e o material humano para nos ajudar, com certeza seria melhor para dar mais êxito ao nosso trabalho, ao nosso grupo, para ajudar a garear fundo para crianças e família carente, eu acho que uma quantidade maior de alimentos, de material como roupa, brinquedo, sandália. Então seria muito bom se a gente conseguisse voluntários, que pudessem nos ajudar a se unir com nós. E se não fosse unir conosco, mas que na sua comunidade eles possam fazer o mesmo trabalho que nós estamos fazendo. Porque eu acho que também, se a gente coloca na frente Deus quando a gente faz um trabalho desse, é porque a gente com certeza tem êxito na vida e tem êxito no trabalho que nós estamos realizando. Amanhã a Universidade do Estado do Pará realiza um mutirão de atendimento dermatológico. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos serão aproximadamente 1.500 médicos voluntários que estarão espalhados em 144 postos mobilizados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em todo o Brasil. Aqui em Belém, a ação especial, além de ter o atendimento dermatológico com as cirurgias e as consultas, contará também com palestras educativas para conscientizar a população sobre a necessidade de se prevenir contra o câncer de pele. No ano passado, foram realizados mais de 30 mil atendimentos em todo o país. Este ano, a ação especial do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele acontece no Ambulatório de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará. O atendimento é gratuito, das nove da manhã até às quinze horas. A universidade fica localizada no bairro do Marco. É com você, Marcos. E você acompanha agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Está em cartaz a ópera barroca Dido e Enéas. Criada em 1689, conta a história mitológica de amor vivida pela rainha de Cartago, Dido, e pelo herói de Troia, Enéas. O espetáculo será encenado pelo Estúdio de Ópera para a Amazônia, em parceria com o Madrigal da UEPA. As apresentações acontecem até este domingo, sempre às oito horas da noite, no Teatro Cláudio Barradas. Como aproveitar cada dia como se fosse o último? É esse o tema do filme Antes de Partir com Jack Nicholson e Morgan Freeman, no papel de dois pacientes terminais, que se unem para realizar todos os seus últimos desejos. Em cartaz nesta terça-feira, às três da tarde, no Centro de Memória da Amazônia. Entrada Franca. Confira a exposição A Vida em Ácido e Metal, da artista plástica gaúcha Angela Estilin. A exposição, que percorreu várias cidades do Brasil, está em cartaz no Sesc Boulevard. As obras são feitas a partir do efeito do ácido no metal e buscam retratar elementos da natureza amazônica. A entrada é franca. Uma equipe de astronautas viaja até Júpiter para investigar a existência de outra civilização, mas a viagem e a sobrevivência dos tripulantes é ameaçada por acontecimentos misteriosos no meio do caminho. É este o enredo do filme 2001 – Uma Odisseia no Espaço. Será exibida uma única sessão no dia 28 de novembro, na Livraria Saraiva, às cinco horas da tarde. A entrada é gratuita. A Escola Cantoron, que pertence à Catedral Metropolitana de Belém, completou 26 anos de carreira. Neste período, ela se apresentou em diversos eventos culturais e religiosos da capital paraense. O repórter Ivaldo Souza conversou com o regente da escola. É o que você acompanha agora no bate-papo musical de hoje. A Escola Cantoron, que já completou mais de duas décadas, Marcos, como você mesmo acabou de falar, conta com 46 integrantes, sendo 44 coralistas, um regente e um pianista. É organizada pelo atual Cura da Sé, Padre José Gonçalo Vieira, e regida pelo maestro Eduardo Nascimento, que é o nosso convidado hoje aqui do bate-papo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui nessa nossa conversa descontraída. Só para os nossos telespectadores terem um pouco de conhecimento sobre a Escola Cantoron, como foi para ela surgir? Na verdade, esse título, Escola Cantoron, ele é um título de escola, de grandes catedrais. Isso veio da cultura europeia. Então, assim, existem escolas cantoron em todo o mundo. Então, como aqui é a catedral, sede da arquidiocese, nós também temos a nossa Escola Cantoron. E essa, na verdade, ela não tem só 25 anos, ela tem mais de 200 anos. Ela foi reorganizada há 25 anos pelo então Cura da Catedral, que era o Monsenhor Nelson Brandão. Então, ela já tem, na verdade, mais de dois séculos de existência. E foi reorganizada há 25 anos atrás, 26 anos atrás, pelo antigo Cura da Catedral. Qual é o pensamento que a escola procura aplicar? Bom, primeiramente, a gente querer primar pela qualidade da liturgia, pelo que a gente tenta buscar. Nós somos uma escola que há 25 anos trabalhamos sextas e sábados, com ensaios regulares e sem faltar. Então, assim, eu como regente, há 25 anos faço a mesma coisa, todas as sextas e todos os sábados. Bom, você acabou de falar para a gente que tem mais de 25 anos aqui de escola. Durante todo esse tempo, o que é que você traz de aprendizado para a sua vida? Para a minha vida, muita coisa, na verdade, além das questões profissionais, eu me tornei músico por causa da escola Cantorum. Eu me formei jornalista, não segui a carreira, então já era cantor da escola Cantorum, como corista, e passei a ser regente quando o antigo Cura me colocou como regente, sem ainda saber muito de música. Então, eu me profissionalizei. Eduardo, a gente, quando começa a ouvir o coro aqui, são músicas que, de fato, emocionam. Em alguma apresentação você já chegou a se emocionar? Em várias, tem muitas apresentações. Agora, o que é engraçado é assim, há preocupações, né? Porque a gente, além de estar fazendo a coisa, querendo que a coisa saia tecnicamente, há várias preocupações na cabeça da gente, mas tem horas que parece que o Espírito Santo toca ali, diz assim, todos. Então, é uma relação muito grande entre organista, entre corista e o regente. Então, essa simbiose de energias parece que te faz uma elevação muito grande. Dentro da escola existe há 14 anos a Mostra de Corais Santa Cecília, que acontece somente aqui na Catedral. Isso. Quando o padre Gonçalo foi cura da Catedral, a gente, no primeiro ano, já deu a ideia de a gente fazer uma Mostra de Corais. Começou muito simples, como tudo que tem seu início, começa muito simples. E hoje em dia, na verdade, é o único evento desse porte no estado do Pará. A gente já teve outros eventos aqui, mas sempre acabaram. E esse não. São 14 anos ininterruptos que a gente faz esse encontro, que esse ano tem esse desmembramento. Eduardo, tem como dividir o lado profissional e o lado emocional quando se está reagindo em um momento assim, no meio de uma missa? Eu acho que tudo é uma questão de interação. Eu acho que não existe um e outro. A gente acaba colocando... Existe uma preocupação técnica, sim. Eu tenho que estar com o ouvido ligado, antenado, para ver quem está errando, quem está fazendo a coisa errada, para tentar consertar isso tudo ao vivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo. Sucesso nas apresentações. Bom, a gente fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever as matérias, é só acessar o www.fundacionasre.com.br. A gente fica por aqui para você. Um excelente final de semana. Na segunda, a gente volta com mais informações. Até lá. Música 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 Música